Em seguida, vamos conhecer o céu desta semana. Por estes dias, os planetas Marte e Saturno estarão lado a lado na constelação de Virgem. E nos dias 13 e 14, ficarão quase perfeitamente alinhados com a estrela espiga. O trio de astros pode ser observado até às 23 horas. À 1h45 da manhã, aparece o planeta Júpiter, a este, na constelação de Touro. Um pouco mais tarde, surge Vênus. Estará visível a partir das 3h30 da manhã, na constelação de Gêmeos. Nos dias 13 e 14, a lua minguante passará ao seu lado. E quem faz o seu retorno ao céu desta semana é o planeta Mercúrio, que pode ser visto um pouco antes de amanhecer, a partir das 5h30, na constelação de Caranguejos. No dia 16, a lua estará à sua direita. Terminando o nosso passeio pelas constelações do Hemisfério Norte, vamos visitar a constelação do Cisne, que também é conhecida como a Cruz do Norte. Os antigos gregos imaginavam que esta cruz, muito maior que o Cruzeiro do Sul, representava um Cisne de asas abertas na Via Láctea. O Cisne representa Zeus disfarçado, voando rumo a um encontro amoroso com a ninfa Nêmesis. A estrela mais brilhante que marca a cauda do Cisne é a gigante Deneb. Vista do Brasil, Deneb está sempre próximo ao horizonte, formando um triângulo com Altair e Vega. No bico do Cisne está uma das estrelas mais interessantes do céu, Albirel, que na verdade é um sistema duplo. Ao telescópio, pode-se observar esse par de coloração azul e avermelhada. No pescoço do Cisne, encontramos um objeto enigmático, que só pode ser observado com telescópios de raios-x. Signus-X1, que foi descoberto em 1964 por um experimento pioneiro, carregado a bordo de um foguete. Signus-X1 é um sistema duplo, composto por uma estrela azul supergigante e um objeto compacto invisível, com cerca de 15 massas solares. Parte do gás da estrela azul é sugada para este objeto, acumulando-se num disco em torno dele. O gás do disco é aquecido a milhões de graus, emitindo assim uma grande quantidade de raios-x. Embora não seja possível observar diretamente este misterioso objeto, os cálculos não deixam dúvidas. Tamanha quantidade de matéria em um espaço tão confinado só pode ser encontrada no objeto mais extremo do universo, um buraco negro, onde o campo gravitacional é tão intenso que nem a luz consegue escapar. A existência dos buracos negros sempre foi um tópico polêmico na astrofísica. O buraco negro de Signus-X1 foi motivo até de uma famosa aposta envolvendo os renomados cientistas Stephen Hawking e Kip Thorne. Em 1975, Hawking apostou com Thorne que Signus-X1 não abrigaria um buraco negro. Caso vencesse a aposta, ganharia uma assinatura de uma revista de humor. Mas se perdesse, pagaria Thorne a assinatura de uma revista erótica. Com o avanço das pesquisas sobre Signus-X1, Hawking finalmente reconheceu, em 1998, que havia perdido a aposta, o que na verdade não o desapontou, já que a maior parte de seu trabalho fala justamente sobre buracos negros. A constelação do cisne ainda abriga muitos outros mistérios a serem descobertos. Aproveite o finalzinho do inverno para investigar essa interessante região do céu. Boas observações e céus limpos a todos!